Tatum Canara e a crônica de Akakor, cidades perdidas, pirâmides e mortes misteriosas na Amazônia. Na América do Sul, ainda remanescem rumores de civilizações avançadas e antigas cidades que foram engolidas pela selva amazônica. Há também lendas de longa data da cidade perdida de Zê, de Percy Fawcett, Eldorado, Pai Titi e muito mais. A crônica de Akakor é a história contada por Tatum Canara, de uma cidade perdida e escondida nas profundeusas das selvas do Brasil e nos seus subterrâneos, que já fez e continua fazendo inúmeras vítimas atraídas por sua busca. Estaria Tatum Canara por trás dessas mortes misteriosas? É o que você irá saber a partir de agora! O encontro de Karl Brugger com Tatum Canara Em 1976, era lançado na Alemanha pela editora Ekon Verlag, com o prefácio de Erich von Däniken, o livro A Crônica de Akakor, do sociólogo e jornalista Karl Brugger, nascido em 1941 em Múnich, correspondente no Brasil da Associação de Emissoras de Rádio e Televisão Estatal, ARD, desde 1974. A ARD, Associação das Empresas Públicas de Rádio e Difusão da República Federal da Alemanha, fundada em 1950, é um conglomerado das emissoras regionais de rádio e televisão de todos os canais públicos regionais, com a diferença que a programação é voltada para a Alemanha como um todo, mesmo que os programas sejam desenvolvidos pelas emissoras locais. Além de telenovelas, esportes, filmes e programas musicais, a ARD mostra muitas reportagens, documentários e programas informativos. O furor foi imediato. A edição norte-americana apareceu logo no ano seguinte, Mas, estranhamente, nenhum editor brasileiro se dispôs até hoje a publicá-lo, apesar de, ou justamente por estar inserida dentro do ciclo de aventuras de busca de uma cidade perdida em nosso país, que redundou em um sem número de mortes e desaparecimentos inexplicáveis. A única tradução disponível é a de 1980, da editora portuguesa Bertrand. A corrida detonada pela crônica de Acacor, e que prossegue até hoje por gigantescos edifícios, templos, pirâmides e instalações subterrâneas na Amazônia brasileira, as quais abrigariam supostos artefatos técnicos deixados por deuses extraterrestres, cedeu ao mesmo tempo em que a expedição de Stanley Hall descia às profundezas da Cuevo de los Tayos na Amazônia equatoriana, as quais abrigariam supostos tesouros deixados por uma avançada civilização desaparecida. O que começou com uma versão expandida do mito de Eldorado, evoluiu para um enredo policial, até hoje sem solução. Em 1971, em uma rua de Manaus, um veterano piloto comercial da Suisse Air, companhia aérea suíça fundada em 1931, e que cessou suas operações após o colapso do grupo Ser Group em 2001, chamado Ferdinand Schmitt, conversava com um membro de sua tripulação em alemão quando foi abordado por um esfarrapado indivíduo que, dirigindo-se a ele fluentemente no mesmo idioma, pediu que lhe pagasse uma refeição. Nesta imagem de cartão postal, vemos o centro de Manaus em 1971, na época do encontro entre Tatunka e Schmitt. Diante do espanto do aviador, o pedinte poliglota disse se chamar Tatunka Nara e ser filho mestiço de soldado alemão e mãe índia, nativa da tribo Uga-Mongolala, que entre 1941 e 1945 receberam um contingente de cerca de 2 mil soldados nazistas enviados por Hitler, transportando armas e equipamentos diversos para uma pretendida invasão do Brasil. O contingente teria permanecido na região até o fim da Segunda Grande Guerra, quando alguns retornaram à Alemanha, enquanto muitos preferiram permanecer entre os silvícolas, miscigenando-se entre os mongolalas. O piloto da Suisseia pagou a refeição a Tatunka Nara e, tempos depois, retornou à sua pátria, onde relatou o que ouvira a Karl Brugger, então um repórter de uma grande revista alemã, que farejou ali uma boa história. Com os dados fornecidos por Schmitt, Brugger viajou a Manaus e, na sexta-feira, 3 de março de 1972, no mesmo dia em que era lançada a sonda Pioneer 10, que encontrou-se pela primeira vez com Tatunka em um bar chamado Graças a Deus. Esta é uma raríssima foto de Tatunka Nara, à esquerda, com o correspondente da ARD Karl Brugger, na Amazônia. O início da conversa se deu não sem certa dificuldade, pois o autoproclamado mestiço, falando em mau alemão, mostrava-se relutante e preferiu priorizar o apelo que fez na condição de príncipe e chefe dos Uga Mongulala, Daka e Raixa, para que os seus maiores inimigos, os brancos, os auxiliassem perante a iminente extinção do seu povo eleito pelos deuses há 15 mil anos. Só aos poucos é que Tatunka, entre um trago e outro, foi se soltando e deixando a reticência de lado, ao que se referiu a duas grandes catástrofes que haviam devastado a terra, as gigantescas cidades de pedra, as instalações subterrâneas dos divinos antepassados, ao príncipe Lhassa, um filho dos deuses que governou no sul do continente americano e manteve relações com o Egito, a origem dos Incas, a chegada dos bárbaros brancos, a aliança dos Mongulalas com os soldados alemães, e finalmente as lutas dos índios contra os espanhóis e portugueses plantadores de borracha, colonos, aventureiros e soldados do Peru. Todos esses fatos, garantiu Tatunka, estavam registrados em um documento chamado A Crônica de Acacor, gravado em madeira, pele e pergaminho e guardado por sacerdotes no Templo do Sol, a maior herança dos Uga Mongulala. Dom Giocondo Maria Grotti, bispo italiano da Ordem dos Servos de Maria e terceiro prelado do Alto Acre e Purus, teria sido o único homem branco a vê-los e teria levado com ele vários excertos. Tatunka pensava que o seu amigo bispo, antes de morrer em uma queda misteriosa de avião, em 28 de setembro de 1971, quando viajava de Sena Madureira para a capital e o branco, os havia depositado nos arquivos do Vaticano. Ponderou Brugger, abre aspas, esta, no entanto, era a sua história. Ia dar crédito ou não? No úmido calor do bar, graças a Deus, foi-me revelado um estranho mundo que, se existisse, tornavam reais as lendas Maia e Inca, fecha aspas. Brugger resolveu pagar para ver e manteve mais dois encontros com Tatunka, dessa vez em seu quarto de hotel com ar-condicionado. Em um monólogo que durou horas, só interrompido para mudar a fita no gravador, ele contou em detalhes a história dos Uga Monguala, o mais antigo povo do mundo, do ano zero, quando os primitivos mestres os deixaram, até o ano 12.453, de 10.468 a.C. até 1972, de acordo com o calendário da civilização ocidental. O ano zero era uma data muito recuada para ser aceita pela arqueologia oficial para a ocupação humana da Amazônia, mas perfeitamente compatível com a teoria do afundamento da Atlântida. Na foto, supostas estruturas da Atlântida encontradas no meio do deserto do Saara em setembro de 2018. A construção tem as exatas características dadas por Platão sobre a cidade perdida. As novas teorias confrontam a tese inicial de que a formação se trata de um fenômeno natural. Depois de tornar a ouvir as gravações e transcrever as 12 fitas cassete, Brugger procedeu a algumas pesquisas jornalísticas e passou a acreditar na existência real de Akakor, ainda que esta não fosse exatamente da maneira como Tatum Kanara a descreviu, e decidiu escrever a história com boas palavras de uma escrita clara, como dizem os índios, ou seja, tentou torná-la tão literária quanto possível, a ela acrescentando dados obtidos por ele próprio. A crônica de Akakor é dividida em cinco partes. O livro do Jaguar, O Reino dos Deuses, de 600 mil antes de Cristo a 10.468 antes de Cristo, período que vai da colonização da Terra pelos deuses até o período da primeira grana de catástrofe mundial. O livro da Águia, de 10.468 antes de Cristo até a chegada dos bárbaros brancos. O livro da Formiga, sobre a luta contra os colonizadores portugueses e espanhóis depois de desembarcarem no Peru e no Brasil. O livro da Serpente d'água, sobre a chegada de 2 mil soldados alemães a Akakor e a sua integração com o povo mongolala e que também prediz uma terceira grande catástrofe e finalmente o apêndice, um sumário dos resultados das pesquisas de Brugger nos arquivos brasileiros e alemães. Não obstante os fatos narrados por Tatunca estarem em total contradição com a historiografia oficial, Brugger abre cada capítulo com um curto sumário da história tradicional para fornecer ao leitor uma base de comparação. Os primitivos mestres teriam chegado à Terra 3 mil anos antes da hora zero, ou seja, 13.481 a.C. abre aspas. de repente, navios brilhantes dourados apareceram no céu. Enormes línguas de fogo iluminaram a planície. A terra tremeu e o trovão ecoou sobre as colinas. essas poderosas essas poderosas e estranhas criaturas de pele branca, cabelo e barba negra azulada e com seis dedos em cada mão disseram que a sua pátria se chamava Schwertha, um mundo muito distante nas profundezas do universo, onde viviam os seus antepassados e donde eles tinham vindo com a intenção de espalhar conhecimento pelos outros mundos. Os nossos sacerdotes dizem que eram um poderoso império constituído por muitos planetas e com inúmeros grãos de pó na estrada. Também dizem que ambos os mundos, o dos primitivos mestres e a própria terra, se encontravam de seis mil em seis mil anos. Então os deuses voltam. Fecha aspas. Em alemão, Schwerth significa espada. A idade de ouro do povo Uga Mongolala. Uga significa aliado, partidário, mongo, escolhido, exaltado e lala, tribos. Portanto, tribos escolhidas, aliadas. Teria começado com a chegada desses deuses que escolheram várias famílias humanas entre eles para serem seus servidores e lhes ensinaram as leis políticas e sociais e a língua, ou Kishwa, ou Keshwa, cuja escrita é composta por mil e quatrocentos símbolos. Esses deuses mantiveram relações sexuais com eles, daí porque seu povo seria diferente dos demais indígenas do continente e teria pele branca, nariz delineado e maçãs do rosto salientes. Os deuses os guiaram na construção de sua capital Akakor, cujo nome também foi dado por eles. Akakor significa fortaleza e cor dois. No mapa, o império de Lhassar, dos elevados filhos dos deuses, as cidades do comércio e as tribos aliadas. Akakor, portanto, é a segunda fortaleza, perto da nascente do sinuoso rio Purus, o último grande afluente da margem direita do rio Solimões, no Acre, em um vale alto nas montanhas da fronteira entre o Brasil, a Bolívia e o Peru, inteiramente cercado por um muro de pedra alta com treze portões, onde tradicionalmente costumava-se situar a lendária cidade de Paititi. A primeira fortaleza é Acanes, que se ergue em um estreito ístimo na região que é hoje o México, no local em que os dois oceanos se encontram. Seria Yucatán, no norte da península de Yucatán, onde se localiza Chitenitsa, o centro político-econômico da civilização maia? A terceira fortaleza, não mencionada na crônica antes de 7.315 a.C., é Acarrim, nas montanhas entre as fronteiras da Venezuela e do Brasil, a leste do Pico da Neblina, o ponto mais alto do país com 2.994 metros, em sugestiva forma de pirâmide repleta de cavernas. O Pico da Neblina fica na Serra do Imeri, município de Santa Isabel do Rio Negro, próxima à cidade de São Gabriel da Cachoeira. Da civilização de Acacor, teria-se originado a cultura de Tioanaco e a civilização Inca. Pela descrição de Tatuncanara, Acacor, abre aspas, ergue-se num vale nas montanhas entre o Peru e o Brasil, protegida em três lados por rochas escarpadas. A leste, uma planície que desce gradualmente alcança a selva de Cipós da grande região da floresta. Toda a cidade é rodeada por uma alta muralha de pedra com treze entradas. Estas são tão estreitas que só dão entrada a uma pessoa de cada vez. A planície a leste é guardada por vigias de pedra, onde guerreiros escolhidos estão sempre vigilantes por causa dos inimigos. Além dessas cidades, os deuses extraterrestres de Shurta, abre aspas, também ergueram três complexos sagrados. Sázer, na parte superior do grande rio, Tiahuanaco, no grande lago, e Manoa, no elevado planalto do sul. Estas eram as residências terrenas dos primitivos mestres e terreno proibido para o Zuga Mongulala. No centro, elevava-se uma gigantesca pirâmide e uma vasta escadaria erguia-se até a plataforma, onde os deuses celebravam cerimônias que hoje nos são desconhecidas. O edifício principal era rodeado por pirâmides menores interligadas por colunas e, mais adiante, em colinas criadas artificialmente, erguiam-se outros edifícios decorados com placas brilhantes. A luz do sol nascente, contam os sacerdotes, as cidades dos deuses pareciam estar em chamas e radiavam uma luz misteriosa que brilhava nas montanhas cobertas de neve, fecha aspas. Dos recintos do templo sagrado, Tatunca disse ter visto apenas Salazar, há oito dias de viagem de Manaus, no afluente do Grande Rio, cujos palácios e templos ficaram completamente cobertos pela selva de Cipós. Só o topo da Grande Pirâmide ainda se ergue acima da floresta, coberto por uma densa massa de arbustos e árvores. Mesmo os iniciados têm dificuldade em chegar ao local onde moravam os deuses. O território da tribo que vive nas árvores está rodeado por profundos pântanos. O abandono teria se dado depois do contato com os brancos, que os obrigou a se retirarem para as florestas inaccessíveis que rodeiam Salazar, onde os índios vivem nas árvores como macacos, matando quem ouse invadir a sua comunidade. Tatunca disse ter só conseguido alcançar os arredores do templo por esta tribo ser, há milhares de anos, aliada dos Uga Mongu Lala. Segundo Tatunca, haveria treze cidades profundamente ocultas na cordilheira dos Andes, todas correspondentes à constelação de Shwerta. Abre aspas A Baixa Acacor fica no centro. A cidade fica assentada numa caverna gigantesca feita pelo homem. As casas ordenadas em círculo e contornadas por uma muralha decorativa têm no centro o Grande Templo do Sol. Tal como na parte superior de Acacor, a cidade está dividida por duas ruas em cruz, que correspondem aos quatro cantos e aos quatro lados do universo. Todas as estradas lhes são paralelas. O maior edifício é o Grande Templo do Sol, com torres que sobem além dos edifícios onde estão instalados os sacerdotes e os seus criadores, do Palácio do Príncipe, das instalações dos guerreiros e das mais modestas casas do povo. No interior do templo há doze entradas para os túneis que ligam a Baixa Acacor com outras cidades subterrâneas. Tem paredes inclinadas de um teto liso. Os túneis são suficientemente largos para comportar cinco homens lado a lado. Qualquer das outras cidades fica a grande distância de Acacor. Tatunca disse que Acacor estava abandonada e em ruínas há três anos quando ordenara os guerreiros Uga Mongolala que a destruíssem. O seu povo se encontrava desde então refugiado nos abrigos subterrâneos. Doze das cidades Acacor, Budo, Kishi, Boda, Gudi, Tanun, Sanga, Hino, Kos, Aman, Tata e Sikon eram iluminadas artificialmente com a luz alternando-se de acordo com o brilho do sol. Abre aspas. Salmão, a décima terceira e a menor das cidades tem altas colunas que atingem a superfície. Um enorme espelho de prata espalha a luz do sol sobre toda a cidade. Todas as cidades subterrâneas são cruzadas por canais que trazem águas das montanhas. Pequenos afluentes fornecem edifícios individuais e casas. As entradas na superfície estão cuidadosamente disfarçadas. Em caso de emergência, os subterrâneos podem ser desligados do mundo exterior por grandes rochas móveis que servem de portões. Dali, os deuses governam o seu vasto império composto de 362 milhões de indivíduos. Akahim, nação irmã de Akakor, assemelha-se a esta, segundo Tatunka, que garantiu tê-la visitado. Abre aspas. O caminho para a cidade é marcado por pedra cortada na forma de um dedo estendido. A entrada atual está oculta por uma grande catarata. As águas precipitam-se numa profundidade de 300 metros. Posso revelar estes segredos porque há 400 anos que Akahim jaz em ruínas. Depois das terríveis guerras contra os bárbaros brancos, o povo de Akahim destruiu casas e templos que ficavam à superfície e retirou-se para as moradias subterrâneas. Essas habitações são desenhadas como as constelações dos deuses e têm comunicação entre si por meio de túneis de forma trapezoidal. Presentemente, só quatro edifícios são ainda habitados. Os nove restantes estão vazios. A primitivamente tão poderosa Akahim alberga hoje somente cinco mil almas. As mulheres de Akahim, de acordo com Tatunca, nada mais eram do que as afamadas amazonas, valentes guerreiras que combateram os invasores estrangeiros durante sete anos. Estavam exaustas, destruíram Akahim e retiraram-se para as moradias subterrâneas. lideradas por uma princesa chamada Mena, as mulheres de Akahim haviam se recusado a acatar a retirada aprovada pelo concílio e assumiram o governo e a guerra. Separaram-se das tribos rebeldes e criaram uma nova ordem na cidade subterrânea das montanhas de Parima, onde viveriam ainda dez mil mulheres, que saíam à superfície apenas para cultivar suas terras e caçar. cronistas e aventureiros acreditaram piamente durante séculos na existência de mulheres guerreiras sem maridos na Amazônia. O Império de Akakor teria atingido seu auge no oitavo milênio 2500 antes de Cristo, quando dois milhões de guerreiros dominavam as planícies do Grande Rio, as vastas regiões de florestas de Mato Grosso e as férteis planícies das encostas orientais dos Andes. 243 milhões de pessoas viviam de acordo com as leis do exaltado filho dos deuses Lhassa. Mas, infelizmente, o Império entrou em rápido processo de declínio. Abre aspas. Primeiro, apareceram alterações que tornaram a colocar Akakor na defensiva das tribos selvagens que agora atingiam os milhares. Dificilmente a terra produzia alimento para tanta gente. Levados pela fome, repetidamente invadiram os territórios do Império e as tribos aliadas igualmente se revoltaram contra o domínio dos Uga Mongulala. Surgiram novas nações que Akakor teve dificuldade em vencer. Ainda assim, seguiu-se um período de relativa tranquilidade que durou mil anos, de 11.051 a 12.012, de 570 a 1531 depois de Cristo, quando só duas tribos tinham força e prestígio, os Uga Mongulala, a nação das tribos escolhidas, e os Incas, os filhos do Sol haviam dividido o país entre eles e viviam em paz. Os descendentes de Viracocho, o degenerado, governaram um enorme império desde Cusco. Em Akakor, o legítimo sucessor dos nossos antigos pais, governava de acordo com o legado dos deuses. Fecha aspas. Com a chegada dos conquistadores espanhóis e inicialmente confundidos com deuses, mas que mostraram ser apenas ladrões desprezíveis, repetiu-se a tragédia Inca, embora mais lentamente. Os portugueses também não tiveram piedade quando se tratou de converter os nativos ao cristianismo. Os europeus são qualificados por Tatunca como um povo que nem sequer respeita os seus próprios deuses, que mata porque se regozija com o sangue de estrangeiros. Bateram nos seus próprios irmãos até ficarem sem sangue, sugaram-nos até ficarem secos, espalharam seus ossos pelos campos. É o que eles são, quebradores de ossos, desmigalhadores de crânios, um povo miserável. Fecha aspas. Os Uga Mongulala julgavam os homens pelos seus corações, abre aspas, e nos corações dos bárbaros brancos a traição e escuridão. São falsos para com seus inimigos e para com seus próprios irmãos. A traição e o ardil são suas maiores armas, mas nós aprendemos com seus feitos. Fecha aspas. Os bárbaros espanhóis e portugueses, meros representantes de uma pequena elite governante que exterminava os nativos impunemente porque consideravam os selvagens inferiores, são, contudo, convenientemente diferenciados dos civilizados alemães, que não só foram aceitos como velhos amigos, mas com os quais fizeram questão de estabelecer uma aliança de sangue e miscigenar-se. Os alemães são tidos como os mais nobres e elevados, predestinados a governar o mundo junto com os uga mongolavas. Faço aqui a ressalva de que as palavras utilizadas bárbaros, selvagens e civilizados estão entre aspas. E aqui Tatum muda sua história, retificando a versão que havia contado anteriormente de que era filho de um soldado alemão com índia mongolava. Ele se diz agora filho de renha, uma jovem freira missionária cativa alemã, irmã da igreja de Santa Bárbara, com o qual o príncipe Sincaia se apaixonara por ela. Tatum Canara, filho de renha, uma jovem freira missionária cativa alemã, irmã da igreja de Santa Bárbara, com o príncipe Sincaia. Curiosamente, o nome renha não só é uma corruptela de rainha, como remete ao do general Haira Geyn, chefe da sessão russa do Serviço Secreto de Informações Militares Nazistas. No fim da estação das chuvas do ano 12 1418 1937, Renha concebeu o filho de Sincaia, que não foi outro senão Tatum Canara, o príncipe legítimo dos Uga Mongulala. Quatro anos depois de ter renunciado ao sinal da cruz e se casado com Sincaia, Renha regressou de navio à Alemanha na condição de entre aspas embaixatriz dos Uga Mongulala. Ela voltou depois de doze luas, acompanhada de três autos dignitários, que se reuniram com o alto conselho para discutir um futuro em comum e assentar um acordo. Abre aspas. Os Uga Mongulala e os alemães fizeram um convênio que mais uma vez deu um rumo inteiramente diferente à sorte dos Uga Mongulala. Prometeram aos Uga Mongulala as mesmas poderosas armas que os bárbaros brancos usavam. Dois mil soldados iriam ensinar-lhes a usar o equipamento. Seriam os responsáveis pela construção de grandes fortificações e por conseguir mais terra arável. Mas a decisiva parte do acordo referia-se à guerra planejada para o ano 12.425, ou seja, 1944. Os nossos aliados pretendiam desembarcar na costa brasileira e ocupar todas as grandes cidades. Os guerreiros Uga Mongulala deviam suportar a campanha atacando as posições dos bárbaros brancos no interior. Depois da esperada vitória, o Brasil seria dividido em duas partes. Aos soldados alemães seriam atribuídas as províncias da costa. Os Uga Mongulala ficariam satisfeitos com a região do Grande Rio, que lhes tinham sido dadas pelos deuses há 12.000 anos. Este foi o contrato entre o Alto Conselho e os chefes alemães. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Joseph Greiner morreu aqui de febre em 12 de janeiro de 1936 a serviço da pesquisa alemã. Fecha aspas. A inscrição em alemão numa cruz de quase 3 metros de altura fincada a 87 anos num pequeno cemitério próximo da Cachoeira de Santo Antônio no Rio Jari no extremo sul do Alapá desperta até hoje a curiosidade de nativos e pesquisadores sobre esse projeto audacioso de autofreitler para implantar uma colônia nazista na Amazônia a exemplo da Guiana inglesa Suriname Holanda e Guiana francesa Edivaldo Nunes historiador da Universidade Federal do Alapá Unifap explicou em 2017 que a França na época era arqui-inimiga da Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial tinha todo um rancor ainda pela França então possivelmente o interesse deles em chegar à Guiana era uma futura invasão no caso se eles entrassem em conflito a Expedição Jari como foi chamada trouxe grande aparato da Alemanha para a atuação no sul do Amapá a febre fatal para Joseph Greiner foi só uma das várias doenças que atingiram os membros da expedição além de outras enfermidades como malária e difteria o forte calor e as sucessivas chuvas também eram problemas o plano não funcionou mas ao longo de 17 meses a pesquisa levantou informações sobre fauna flora e a cultura indígena registros e imagens feitos à época mostram a relação com a tribo aparaí mesmo sem terem realizado o plano da invasão os nazistas levaram crânios e informações de mais de 500 mamíferos répteis anfíbios e aves além de registros em fotos e filmagens Tatum Canara certamente se inspirou nas lembranças reminiscentes em torno da expedição dojari para adicionar nazistas a sua já fantástica história um documentário alemão feito na época mostra em detalhes os percalços da viagem inclusive com imagens da expedição e do contato com os índios a aliança com a alemanha nazista foi saudada pelos Uga Mongulala como a revivescência de sua entre aspas idade de ouro abre aspas a tristeza das mulheres foi esquecida o tempo da fome passara o sol brilhava de novo radiosamente pela primeira vez em muitos anos a alegria podia ver-se de novo nos rostos dos servos escolhidos homens e mulheres enfeitaram-se com tranças e pedras coloridas dançaram exuberantemente ao som das flautas de osso e tambores os sacerdotes afirmam que a festa durou três dias fecha aspas o alto conselho vislumbrava vingar-se dos crimes dos bárbaros brancos entre aspas sedutores e blasfêmios usando as armas e os equipamentos prometidos pelos nazistas os primeiros soldados alemães chegaram a Akakor na estação seca de 12.426 1941 Tatunca retrasou a rota desses soldados até Akakor abre aspas o seu ponto de partida foi uma cidade chamada Marseille haviam-lhes sido dito que o seu destino era a Inglaterra só a bordo do navio lhes disseram qual era o seu verdadeiro destino depois de atravessarem durante três semanas o oceano chegaram a foz do Rio Grande Rio aqui um pequeno navio que os esperava levou-os a parte superior do Rio Negro na última parte da travessia foram acompanhados pelos batedores do Zuga Mongulal dirigiram-se a grande catarata na fronteira entre o Brasil e o Peru em Canoas e ficaram no ponto situado a umas escassas 20 horas de caminho de Akakor ao todo a viagem dos soldados alemães durou cinco luas fecha aspas os nazistas traziam espingardas pistolas automáticas revólveres granadas de mão facas de dois gumes barcos infláveis tendas máscaras de gás telescópios e outros misteriosos equipamentos de guerra nos anos seguintes continuaram a chegar novos grupos até atingirem o número de 2000 em 1945 depois disso porém cessaram todas as comunicações com o staff alemão o que abalou o sonho do renascer do império Mongulala sem poder retornar a sua pátria os dois mil soldados alemães começaram então a integrar-se com os nativos unindo-se com suas mulheres aprendendo a sua língua e os rudimentos de sua cultura e alternando por sua vez o próprio modo de vida dos Mongulalas abre aspas com as suas misteriosas ferramentas construíram fortes casas de madeira fizeram mesas cadeiras e camas e melhoraram o tear dos bárbaros ensinaram as mulheres a talhar novas roupas para cobrirem o corpo todo mostraram aos homens como usar as suas armas e ensinaram a fazer abrigos subterrâneos para haver alimento suficiente em épocas de necessidade limparam a selva na região dos vales e plantaram trigos e batatas nas altas montanhas criaram grandes rebanhos de carneiros deste modo o fornecimento de carne e de lã estava a segurar mas a maior inovação dos aliados foi produzir um misterioso pó feito de pedra e areia verdolenga mesmo uma pequena quantidade era o suficiente para destruir uma casa inteira os alemães usavam este pó preto como lhe chamavam para suas armas as setas invisíveis eram feitas de um ferro luzidil peneirando-o lançavam-no numa célia de água fria na imersão formavam-se balas redondas e estas eram as setas invisíveis das suas armas fecha aspas o alto conselho confiou a Tatumka filho do príncipe Sinkaya e de Hrenya o supremo comando das forças dos Uga Mongola e aconteceu em 12.449 1968 de um avião cair na parte superior do Rio Vermelho Sinkaya enviou Tatumka com ordens para matar os bárbaros brancos mas Tatumka não só não cumpriu a ordem como os libertou e os conduziu a Manaus pela sua desobediência foi condenado a morte a sentença porém jamais foi executada porque os Uga Mongola encontravam-se a essa altura entre aspas fatigados de uma guerra eterna e ambicionavam a paz fecha aspas em Manaus Tatumka passou a conhecer mais de perto os bárbaros brancos que vivem num mundo de fingimento e ilusão e cujos abre aspas corações estão constantemente cheios de ódio e malícia mesmo para com os seus próprios irmãos fecha aspas e abre aspas de novo os seus feitos são cruéis tem rostos de inveja e dois corações negro e branco ao mesmo tempo tem a ambição da riqueza e do poder planejam maldades contra as tribos escuridas que nunca lhes fizeram qualquer mal tatumka que significaria grande serpente d'água se investe do dom da profecia e vislumbra o dia em que os bárbaros brancos irão espiar os seus pecados e abre aspas pagar caro pelos seus crimes porque o círculo está a fechar-se já se vêem no céu sinais luminosos a terceira grande catástrofe que os destruirá como a água destrói o fogo e a luz vence a escuridão não está longe então os deuses voltarão tal como está escrito na crônica e um novo mundo surgirá onde deuses homens animais e plantas viverão juntos numa sagrada união então a idade do ouro voltará fecha aspas assim termina a crônica de acaco não por acaso na mesma época em que o regime militar sob o comando do general emílio gastazu medici dava início aos gigantescos projetos de ocupação da amazônia entre eles a construção da rodovia transamazônica BR-230 que com seus mais de 4.220 km deveria ligar a cidade de Cabedelo na Paraíba a Lábrea no interior do Amazonas cortando sete estados Paraíba Ceará Piauí Maranhão Tocantins Pará e Amazonas temia-se principalmente pela abertura da estrada entre Manaus e Barcelos na parte baixa do Rio Negro a invasão sistemática da Floresta Virgem e o consequente extermínio por assassinato ou pela transmissão de doenças características da civilização branca dos últimos povos que ainda se mantinham isolados naquela região Na foto o presidente Emílio Garras Tazu mede-se na inauguração do trecho inicial da transamazônica Expedição Amazônia Jari A matriz histórica da lenda da invasão da Amazônia pela Alemanha nazista A ocupação da Amazônia por soldados alemães em plena Segunda Guerra é sem dúvida a, entre aspas teoria conspiratória que mais chama a atenção em toda a crônica e é invariavelmente apontada como o motivo principal para o assassinato de Karl Brugger em 1984 em uma operação de queima de arquivo como veremos adiante Assim como superdimensionou os mitos e lendas há séculos que há séculos circulavam na região acerca do Eldorado e das cidades perdidas Tatunca fez o mesmo em relação aos inúmeros boatos que desde os anos 30 circulavam acerca da presença alemã na Amazônia Tais boatos porém tinham um fundo de verdade Havia de fato planos por parte de Hitler e da cúpula do Terceiro Reich para a invasão do Brasil e efetivaram-se de expedições que se mostraram nitidamente interessadas em muito mais do que a mera coleta de dados científicos gerais Graças aos trabalhos de resgate histórico que foram feitos tudo isso hoje está bem documentado mas a época devido ao segredo que cercavam tais expedições muito pouco se sabia a respeito A história é detalhada no livro O Projeto Guiana Uma Aventura Alemã no Amazonas sem edição brasileira de Jens Glussing correspondente da revista alemã Der Spiegel no Brasil A Expedição Amazônia Jari de 1935 a 1937 provavelmente foi a matriz da maioria desses boatos Em outubro de 1935 desembarcaram em Belém do Pará três jovens aviadores alemães Gerhard Krauss e o líder da expedição o também geógrafo explorador roteirista e produtor cinematográfico Otto Schultz Kampenfell que aparece na foto à esquerda Na bagagem traziam 11 toneladas de equipamentos um impressionante arsenal que incluía até aterfatos de luxo não se tratava de uma invasão clandestina uma vez que Schultz Kampenfell recém-filiado ao partido nazista contava com o aval deste e o patrocínio do ex-comandante da esquadrilha Barão Vermelho chefe das SA e chefe do Estado-Maior da Força Aérea Alemã Hermann Goering a devida autorização do governo brasileiro sobre a presidência de Getúlio Vargas há dois anos de implantar o fascistóide Estado Novo e o apoio do Instituto Emílio Goet de Belém do Museu Nacional do Rio de Janeiro e o mais importante das Forças Armadas o objetivo declarado era o levantamento topográfico e o mapeamento aéreo da Bacia do Jari rio que banha os estados do Pará e do Amapá e deságua no Rio Amazonas até as suas cabeceiras o que até então jamais havia sido feito e portanto era do maior interesse do próprio governo brasileiro trinta caboclos mateiros familiarizados com a selva foram contratados mas ao contrário dos soldados alemães ciceroneados pelos Uga Mongolalas os membros da expedição Amazônia Jari enfrentaram uma série de tormentos e dificuldades inerentes às condições da selva um hidroavião o Águia Marítima tentou pousar na superfície pedervosa repleta de cachoeiras e acabou se espatifando contra toras de árvores submersas entre Gurupá e Arumanduba Cal e Kraus quase foram arrastados pela maré e acabaram salvos por remadores caboclos na foto o hidroavião dos alemães na foto o hidroavião dos alemães que partiu de Santarém no Pará sendo levado a remo pelos caboclos contratados da expedição ao explorar um rio em meio a uma chuva torrencial típica de inverno Schuss Kampenfell perdeu seu barco com todo o equipamento câmeras material de cartografia armas provisões e roupas e ficou vagando sozinho pela selva durante uma semana até ser resgatado nas fotos as dificuldades para subir o rio Jari em janeiro de 1936 a expedição alcançou a grande aldeia dos índios Aparaí povo que habita a fronteira entre o Brasil Suriname e Guiana Francesa no médio Jari dali dali levaram como botim centenas de peles crânios ossos dentes plumagens e órgãos de animais abatidos conservados em álcool destinados aos museus de ciências naturais da Alemanha com a tecnologia da época os alemães gravaram a língua dos Aparaís e com a longa convivência os Aparaí tal como os fictícios Uga Mongualas desenvolveram pelos alemães uma afeição que sobrepassou a amizade Makarrani filha do cacique Aokapotu enamorou-se de um deles e acabou ficando grávida sua filha batizada de Cessé e apelidada de Alemoa por ter a tês clara e os olhos azuis de seu pai Ariano nasceu entre 1937 e 1938 o que teria acontecido com essa menina mestiça ninguém sabe de qualquer forma a história neste ponto é muito parecida com a que foi contada por Tatum Canara que no início reivindicava ser um mestiço de índia Mongulala com soldado alemão para depois mudar a versão para a de filho nobre de príncipe Mongulala com freira alemã Schuss Kampenfell relatou os fatos vividos na expedição em seu livro Mistérios do Inferno da Selva publicado em 1938 e produziu um documentário homônimo estreado e distribuído pela Universo um filme AG UFA do mesmo ano A expedição nazista ao Tibete em 1938 39 e outras coisas esquecidas não obstante não obstante esta não foi a única expedição alemã no período pois sabe-se que entre 1920 época em que se iniciou a ascensão do nazismo em 1941 mais de 20 produções cinematográficas alemães foram rodadas na Amazônia em 1934 em 1934 Heinrich Himmler havia indicado Schuss Kampenfell para integrar a equipe da primeira expedição alemã ao Tibete Outro não pôde ir e escapou da morte pois a maioria pereceu em Nanga Parbat a nona montanha mais alta do mundo com 8.125 metros de altitude na zona ocidental dos Himalaias no Paquistão Na foto Heinrich Himmler e sua filha Godron assistem a uma exibição esportiva em Berlim no dia 6 de março de 1938 Himmler filiado ao partido nazista desde a criação deste e chefe das SS e da Gestapo a polícia secreta do estado era um estudioso do budismo tibetano e praticante da magia negra que em 1º de julho de 1935 fruto com Herman Wart e Richard Walter Oscar D'Arre havia fundado a Sociedade de Estudos para a Antiga História do Espírito mais conhecida como a Herança dos Ancestrais na foto Herman Wart na foto Christian Walter Oscar D'Arre em seus primórdios ela funcionou como um instituto de investigações avançadas das SS para logo se tornar independente os interesses dessa confraria altamente seleta giravam em torno da Atlântida dos mundos ou reinos subterrâneos das culturas místicas do Tibete da Yoga dos antigos cultos pagãos etc o grande líder dessa sessão depois de Himmler foi Friedrich Richard um intelectual envolvido no movimento revolucionário conservador nome que por si mesmo evoca formidáveis estimulações contraditórias durante a república de Weimar e na resistência alemã a partir do nazismo foi Himscher que fundou o movimento neopagão e esotérico igreja livre e independente que liderou de 1933 até sua morte foi Himscher que impulsionou a famosa expedição nazista ao Tibete em 1938 e 1939 comandada pelo zoolólogo e antropólogo Herm Schepard acompanhado por cinco sábios alemães e 20 membros das SS na foto Herm Schepard e os membros da expedição nazista ao Tibete nesta foto membros da expedição com o Marahá de Sikin Sob o lema Encontro da Suástica Ocidental com a Oriental conseguiram estabelecer contatos políticos de alto nível com o governo tibetano Foram realizados estudos raciais e um documentário foi filmado Entre os documentos que os expedicionários levaram a Berlim conta-se o Kantsur um conjunto de sagradas escrituras tibetanas em 108 volumes além de um ritual de iniciação guerreira tântrica do Kalashatra Na foto um alemão realizando estudos raciais antropométricos O objetivo não declarado da missão era o de estabelecer contatos com os habitantes do mítico reino subterrâneo de Agarta ou Shambhala Na foto Hetin Rinpoche regente do Tibete Se a alta cúpula nazista já vinha patrocinando uma série de expedições para os mais recônditos pontos do planeta a fim de encontrar relíquias sagradas como a Arca da Aliança o Santo Graal a Lança do Destino espada usada pelo cinturão romano Longinus para perfurar o tórax de Cristo durante a crucificação e etc e vestígios da civilização Atlante o berço da raça pura ariana entre aspas que presumia estar no Tibete ou na América do Sul afigurava-se perfeitamente lógico e natural acreditar que uma expedição tivesse sido enviada à Amazônia crença essa que foi espertamente explorada pelo alemão Tatunca para conversar sobretudo os esotéricos da existência de um povo escolhido vivendo em cidades subterrâneas no meio da selva fatos históricos aceitáveis e suspeitas de expedições de maior envergadura não são o suficiente para provar o desembarque de um contingente de dois mil soldados alemães no Brasil a maioria concorda que a invasão era tecnicamente impraticável e jamais foi seriamente planejada Brugger inclinado a referendar Tatunca compilou uma série de fatos que indicariam o contrário lembra que lembra ele que no começo de 1938 um submarino alemão explorou o baixo Amazonas tendo a sua tripulação feito uma inspeção geográfica estabelecido contato com a colônia alemã em Manaus e rodado um documentário que ainda hoje está guardado nos arquivos de Berluin de acordo com o protocolo da conferência de Munique de 29 de setembro de 1938 o primeiro ministro britânico Arthur Neville Chamberlain conhecido pela sua política externa de apaziguamento sugeriu ao Führer que colônias alemães fossem enviados para a Amazônia com o receio de um desembarque alemão houve que impedisse a construção de grandes fortificações ao longo da costa leste em 1939 na conferência do Panamá o Brasil declarou-se pronto a pôr à disposição dos Estados Unidos bases de apoio a aeroportos estratégicos para fins defensivos dentro de poucos meses os primeiros bombardeiros americanos aterrissavam em João Pessoa e no Recife o general Wilhelm Keitel marechal de campo do exército chefe do comando supremo das forças armadas e conselheiro militar de Adolf Hitler considerava a futura invasão da América do Sul uma consequência natural da expansão do terceiro Reich Alfred Rosenberg o principal teórico do nacionalsocialismo conselheiro de Hitler e ministro encarregado dos territórios da Europa Oriental sonhava com a ocupação do Brasil e com a tomada de poder por membros da colônia alemã na primavera de 1942 quando o marechal Rommel a raposa do deserto parecia estar prestes a conquistar o norte da África na sua vitoriosa campanha o Brasil foi o principal assunto de discussão numa reunião do Estado-Maior em Berguin Keitel e Rosenberg sugeriram um ataque maciço ao Brasil mas Hitler decidiu-se por um ataque punitivo a fim de castigar o Brasil pela sua inclinação pelos Estados Unidos e para prevenir o país contra futuras ações hostis a operação secreta começou no início de julho de 1942 em Bordel uma frota de submarinos partiu para o sul do Atlântico a fim de afundar o maior número possível de navios brasileiros em manobras livres entre aspas em 15 de agosto o submarino U-507 torpedou o cargueiro brasileiro Baipendi perto de Salvador e 24 horas depois o cargueiro Araraquara seis dias mais tarde em 22 de agosto de 1942 o Brasil declarava guerra ao terceiro Reich a luta na frente brasileira se restringiu às costas do norte indo de Salvador via Recife até Belém na foz do Amazonas submarinos que operavam nessa área tentaram impedir os fornecimentos aliados a África e Europa e evitar a construção de fortificações aliadas defensivas ao longo da costa onde brasileiros e norte-americanos tinham estacionado esquadrões de bombardeiros em um exército de 55 mil homens a sua tarefa era entre aspas a defesa contra uma possível invasão alemã na região de João Pessoa e Natal fecha aspas O alto comando brasileiro estava tão firmemente convencido dos planos de invasão alemãs que aumentou a força do exército para 65 mil homens em 1943 e 1944 O ministro das relações exteriores Oswaldo Aranha já havia expressado o mesmo temor numa discussão com o embaixador americano Jefferson Caffery em 1941 estamos convencidos de que a Weamah tentará ocupar a América Latina há planos para que a invasão comece no Brasil fecha aspas Em seu livro Uma das Coisas Esquecidas Getúlio Vargas e o Controle Social no Brasil 1930-1954 lançado em 2001 o brasilianista norte-americano R.S. Rose revelou que em 25 de agosto de 1942 três dias depois de declarar guerra contra o eixo o DIP Departamento de Imprensa e Propaganda expediu ordens a todos os setores da mídia para que nada fosse mencionado sobre um campo de aviação alemã descoberto perto de Formosa em Goiás muitos cidadãos originários de países do eixo foram presos ali e nunca mais se ouviu falar deles era a mais cruenta ditadura da história brasileira em ação que para Rose não começou em 1937 com o Estado Novo e sim em 1930 quando centenas de pessoas passaram a ser presas torturadas e assassinadas sobre o campo de pouso o historiador deixou diversas perguntas no ar abre aspas por que os nazistas alemães teriam construído um aeroporto em Goiás no coração do Brasil esse campo de pouso seria remanescente dos dias pró-eixo do governo Vargas teria havido um outro acordo secreto com os nazistas ou ele teria feito parte de um planejamento nazista para o Brasil fecha aspas pragmático Rose especulou entre aspas que as linhas aéreas alemãs Condor assim como as italianas Latt foram pioneiras no tráfico aéreo europeu para a América do Sul além de extremamente ativas na região até seus bens no Brasil serem confiscados depois de agosto de 1942 qualquer uma das duas poderia ter escolhido aquele lugar fecha aspas A falta de resposta se devia em grande parte à censura que continuava pairando sobre o assunto já que conforme denunciou os documentos sobre o campo de aviação de Formosa se encontravam vedados à consulta Abre aspas A confirmação de todo o caso Formosa poderia estar disponível nos cofres circunspectos do Itamaraty Raramente examinados por estranhos os arquivos do Itamaraty foram abertos pelo presidente Fernando Collor de Melo antes do impeachment dele em 1992 Alguns documentos de pelo menos 30 anos de existência encontram-se agora à disposição dos pesquisadores Todavia os acordos secretos com os alemães antes e durante a Segunda Guerra Mundial estão entre os materiais ainda interditados ao público Fecha aspas Em 8 de maio de 1945 um dia antes do general Alfred Jouder passam a assinar em Reine a rendição incondicional das forças alemãs dois submarinos o U-530 e o U-977 partiram do norte da Alemanha e rumaram para a América do Sul Cerca de 3 meses depois eles se renderam à Argentina em momentos diferentes A expedição que partiu em 25 de setembro de 1972 em busca da cidade perdida de Akakor Bruggar procurou checar os antecedentes de Tatum Canara interrogando pessoas que o conheciam e vasculhando arquivos de jornais no Rio de Janeiro em Brasília Manaus e Rio Branco um oficial brasileiro do SNI o Serviço Nacional de Informações confirmou que Tatumca havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros cujo avião caíra na província do Acre e os devolvido à civilização jornais de 1968 noticiavam que um chefe índio branco havia salvado a vida de 12 oficiais brasileiros obtendo a sua libertação dos índios Raixa uma tribo semi-civilizada da vizinha região do Rio Iaco que segundo alguns praticariam rituais canibaliscos e usariam setas envenenadas como recompensa pelo auxílio que prestaram aos oficiais Tatum Canara ganhou uma carteira de trabalho e um documento de identidade não com seu verdadeiro nome Gunta Hawk mas como Tatum Canara recorrendo ao auxílio dos 12 oficiais cuja vida salvara em 1972 Tatum Canara apelou ao SNI ao serviço de proteção aos índios depois Funai e ao secretário da Embaixada da Alemanha Ocidental em Brasília sempre contando a história dos 2 mil soldados alemães que desembarcaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e que ainda estavam vivos em Akakor O secretário não acreditou na história e vetou o acesso de Tatum Canara à Embaixada A Funai só concordou em cooperar depois de muitos pormenores da história serem confirmados organizando então uma expedição para estabelecer contato com os misteriosos Uga Mongulala Esses planos no entanto foram interrompidos quando o governador do Acre Francisco Manderlei Dantas ordenou a prisão de Tatum Canara Pouco antes de sua extradição para o Peru os seus amigos oficiais o libertaram da prisão em Rio Branco e o levaram a Manaus E foi aí que Brugger voltou a encontrar-se com Tatum Canara No decorrer desse encontro Tatum Canara repetiu a história mais de uma vez e indicou em um mapa a localização aproximada de Akakor Descreveu a rota dos soldados alemães de Marcélia até o rio Purus referiu-se a vários dos seus chefes e desenhou vários símbolos dos deuses que presumivelmente apareciam na crônica de Akakor Aquilo que até então parecia a Brugger excessivamente extraordinário abre aspas uma outra lenda da floresta fruto do calor tropical e do místico efeito da selva impenetrável fecha aspas começou começou a lhe parecer plausível abre aspas comecei a acreditar numa história cuja incredibilidade se tornava um desafio quando Tatum Canara sugeriu que o acompanhasse a Akakor aceitei fecha aspas na foto Tatum Canara em frente ao barco da expedição em Manaus em setembro de 1972 a foto foi batida por Karl Brugger em 25 de setembro de 1972 Tatum Canara o cineasta Jorge Bodansky e Brugger partiram de Manaus levando redes mosquiteiros utensílios de cozinha alimentos roupas para a selva remédios grandes machados armas uma vinchesta 44 dois revólveres uma espingarda de caça filmadoras máquinas fotográficas e dois gravadores na foto publicada pelo site Amazonia Attitude aparecem Jorge Bodansky à esquerda e o matreiro e periculoso Tatum Canara à direita aqui sou obrigado a interromper para falar de Bodansky que em 1974 rodaria Iracema uma transa amazônica o seu mais premiado e conhecido o filme e faria muitos outros filmes sobre a região como foi o caso de Amazônia o último Eldorado de 1982 Bodansky havia conhecido Brugger em 1971 na Alemanha na rádio da Baviera quando estava lá a trabalho e em 1972 o cineasta ainda muito jovem vagava pela Amazônia como se fosse um nativo um misto de índio e hippie quando foi convidado por Brugger a acompanhá-lo pois precisava de alguém para registrar as imagens essa informação foi revelada pela primeira vez somente em 28 de agosto de 2020 no site Amazônia Latitude que revelou ainda uma informação bastante interessante que desqualifica por completo a história de Tatum Canara como se fosse preciso como se sabe Erich von Däniken foi quem prefaciou a crônica de Akakor de Brugger não só pela sua fama e prestígio mas por ter ficado comovido e impressionado com as coincidências entre sua obra e os símbolos de Akakor pois bem o motivo disso foi que nessa expedição de 1972 que detalharei a seguir Tatum Canara lia o terceiro livro de Däniken Semeadura e Cosmos Vestígios de Planos de Inteligências Alienígenas recém lançado naquele mesmo ano e enquanto lia copiava a escrita fenícia do século XII ao X antes de Cristo e da Cueva de Los Dalles que encontraram no livro foram esses símbolos que ele entregou a Brugger dizendo-se ele da escrita do Zuga Mongulala e Brugger por incrível que pareça engoliu neste trecho do filme Superolho rodado por George Bodansky vemos o malandro Tatum Canara folheando as páginas do livro Semeadura e Cosmo de Eric von Däniken terceiro livro de Eric von Däniken do qual copiaria os símbolos fenícios e da Cueva de Los Talles que mais tarde apresentaria como sendo da escrita dos Uga Mongulala aqui a escrita fenícia que Eric von Däniken reproduziu em seu livro Semeadura e Cosmo símbolos que Däniken alegou ter encontrado na entrada de la Cueva de Los Talles no Equador Tatum Canara escrevendo na linguagem dos ancestrais ou dos antigos mestres a escrita simplificada dos antigos mestres que Tatum Canara inventou com base nos símbolos que Eric von Däniken publicou em seu livro Semeadura e Cosmo Kal Bruga caiu direitinho na conversa de Tatum Canara a ponto de fazer questão de estampar a escrita dos Uga Mongulala na capa de seu livro A Crônica de Akakor abre aspas quer dizer ele Däniken foi clonado por ele mesmo achando que o Tatum tinha realmente uma escrita misteriosa só que a escrita misteriosa foi copiada do próprio livro dele fecha aspas observou Bodansky que a época usava uma câmera super 8 e liberou as imagens que fez da expedição para Akakor que encalhou com Tatum de cabelos pretos para trás e Bruga de Cavagnac a trilha sonora é de Davi Maranhá na foto Jorge Bodansky e Kal Bruga em Aripuanã a intenção era alcançar a parte superior do rio Purus em um barco que haviam alugado levavam também uma canoa com motor de popa que o usariam para alcançar a região afluente do rio Iaco Iaco igual a água na fronteira entre o Brasil e o Peru ao que continuariam a pé pelas colinas dos Andes até Akakor o tempo calculado para a expedição era de seis semanas a primeira cidade que alcançaram foi Sena Madureira a última povoação antes de se adentrarem nas inexploradas regiões entre o Brasil e o Peru no dia 5 de outubro na cachoeira inglesa trocaram o barco pela canoa a escassos dez dias de Akakor as primeiras montanhas dos Andes cobertas de neve surgiram no horizonte enquanto atrás deles estendia-se o verde mar das terras baixas da Amazônia na foto da Amazônia Latitude Tatunca caracterizado como o unga mongo lala nesse ponto Tatuncanara começou a preparar-se para voltar ao seio do seu povo abre aspas numa estranha cerimônia pinta o corpo na cara traços vermelhos e no peito e nas pernas riscas amarelo escuras prende o cabelo atrás com uma tira de couro que é decorada com os estranhos símbolos dos Uga mongolala na foto Tatuncanara faz pose fantasiado de índio e depois aparece vestido com roupas normais trata-se da reprodução do vídeo de Wolfgang Brog The Secret of Tatuncanara em 13 de outubro porém depois de uma perigosa passagem sobre as corredeiras a canoa foi apanhada por um redemoinho e virou-se o equipamento fotográfico acondicionado em caixas bem como metade dos alimentos e remédios se perderam na densa floresta nas margens naquela situação desesperadora Brugger e Bodansky decidiram desistir da expedição retornar a Manaus para a irritação de Tatuncanara que se mostra impaciente e desapontado entre aspas na manhã seguinte Brugger e Bodansky deixam o último acampamento enquanto Tatuncanara com as pinturas de guerra de seu povo e usando só um pano a cobrir-lhe os rins toma a estrada que o levaria a sua tribo este foi o último contato de Brugger com o chefe do Zuga Mongulala depois de regressar ao Rio de Janeiro em outubro de 1972 Brugger tentou esquecer Tatuncanara e Akakor só no verão de 1973 é que a recordação voltou é que abre aspas o Brasil principiara a sistemática invasão da Amazônia 12 mil trabalhadores construíam duas estradas através da ainda não explorada selva numa distância de 7 mil quilômetros 30 mil índios tomaram os bulldozers das antas por antas gigantes repetindo 30 mil índios tomaram os bulldozers por antas gigantes e fugiram para a selva começara o último ataque à Amazônia e com isto recordava as velhas lendas tão fascinantes e míticas como antes em abril de 1973 a FUNAI descobriu uma tribo de índios brancos na parte superior do rio Xingu que Tatum Canara me mencionara um ano antes em maio durante trabalhos de reconhecimento do plico da neblina os guardas de fronteira brasileiros estabeleceram contato com os índios que eram chefiados por mulheres estes também tinham sido descritos por Tatum Canara e finalmente em junho de 1973 várias tribos índias foram avistadas na região do Acre que antes havia sido considerada livre de índios fecha aspas nem o Celere Desnudamento da Amazônia no auge do milagre econômico brasileiro incitou Brugger a sair do seu recolhimento nos dois anos seguintes ele continuou evasivo sobre Tatum Canara e Acacor e somente em 1976 lançou seu livro detonando uma intensa e acirada disputa por parte de jornalistas pesquisadores exploradores e aventureiros que logo trataram de se embrenhar nas selvas amazônicas para descobrir as tais cidades perdidas não por coincidência o imbróglio do sistema secreto de túneis sobre a América do Sul emergia em plena polêmica com a expedição de Stanley Hall a Cueva de los Tiles haveria uma ligação entre as duas histórias? Tatum Canara afirmou ter conhecido Juan Morix quando esteve na Venezuela em 1967 e Hall confirmou que Morix estava na Venezuela nesse período um fato que só era conhecido por pessoas muito próximas a ele assim as duas histórias separadas por milhares de quilômetros de túneis subterrâneos finalmente se conectavam as expedições financiadas por Erich von Däniken em 1977 e 78 para resgatar um artefato extraterrestre na cidade perdida de Akakor a controvérsia foi reacendida Erich von Däniken antes mesmo de ter sido convidado a prefaciar o livro de Brugach e de ter vindo a conhecê-lo pessoalmente já estava a par da história de Tatum Canara com sua reputação e credibilidade abaladas pela expedição de Hall que alegara nada ter encontrado nas cavernas de Los Tiles que confirmassem as fantásticas descrições que fizera constar em seu livro Däniken agora alimentava a esperança de que por meio de Tatum viesse a redimir-se em 1975 ele havia estado em Manaus onde se encontrara pela primeira vez com seu conterrâneo Ferdinand Schmidt já aposentado como comandante de aviões DC-8 da Suisse e agora vivendo no Brasil e a serviço da Cruz Vermelha mais tarde ambos vieram a encontrar-se em Zürich ocasião em que Däniken sugeriu que se organizasse uma expedição a Akakor Schmidt voltou a Manaus incumbido de planejar e preparar a expedição em conjunto com Tatunka no verão de 1977 Däniken voou a Manaus e contatou Tatunka que ele fez uma revelação surpreendente de que nos recintos subterrâneos de Akahim existiria um objeto grande e muito antigo entregue há milhares de anos aos sacerdotes mongualas por entre aspas deuses vindos do céu tal artefato de acordo com as tradições entre aspas começaria a cantar quando os deuses retornassem à terra ora ocorria que segundo Tatunka recentemente o objeto havia começado a emitir um ruído semelhante ao que fazem os enxames de abelhas assinalando desse modo que estava próxima a hora dos deuses retornarem entusiasmado com as notícias Deniken resolveu financiar uma expedição até Akahim os seus membros devidamente autorizados pela Funai seriam levados a bordo de dois helicópteros para o mais perto possível da cidade perdida de onde trariam a qualquer custo o tal artefato extraterrestre cantante todavia Deniken sabia dos riscos envolvidos em uma expedição como aquela e não estava disposto a embarcar em uma aventura que manchasse ainda mais a sua já abalada reputação por precaução Schmidt pediu à Tatunka que primeiro fosse sozinho a sua tribo e lá tirasse fotos do artefato tecnológico de que falara só depois de examinadas aquelas fotos é que seria fixada a data da partida da expedição Deniken entregou a Tatunka uma máquina fotográfica de fácil manejo bem como um motor novo de popa para o seu barco ele partiu de Manaus em fins de março de 1977 com o prazo de retorno de dois meses Tatunka no entanto não voltou no dia 10 de julho Deniken voou novamente a Manaus para checar se Tatunka já havia retornado o que ele ainda não havia feito mesmo assim Deniken aguardou até meados de julho e diante do sumiço de Tatunka resolveu cancelar a expedição com a passagem de volta para a Europa já reservada justamente no último dia de sua estado em Manaus Tatunka desceu com o seu barco Rio Negro sua primeira pergunta foi a respeito das fotos ele indagou se as tinham recebido pois conforme alegou 10 dias atrás as havia deixado em um navio mercante que se prontificara a lhes entregar é claro que eles não haviam recebido foto alguma Patunka percebeu a desconfiança de Deniken e consultando seu pajé por entre aspas telepatia caraca isso mesmo conseguiu dele a autorização para retornar novamente a sua tribo e de lá trazer o artefato extraterrestre a Manaus que seria entregue nas mãos de Schmidt que por sua vez avisaria a Deniken por telefone obviamente Tatunka jamais apareceu com a evidência prometida em seu livro Erk von Deniken em julgamento ao ser indagado por um interlocutor onde ficaria a carrim Deniken respondeu abre aspas não posso precisar exatamente a sua localização por aquilo que soube de Tatunka e depreendido ronteiro do helicóptero elaborado por um ex-piloto experimentado da Suicer trata-se de uma região na fronteira entre o Brasil e a Venezuela a uns 220 km distante em linha aérea do povoado brasileiro de Tomar na área das nascentes do rio Padavari sugiro que encerremos o assunto esse assunto passou a incomodar Deniken quase tanto quanto o da Cueva de los Tires tanto que ele jamais o retomou em seus livros posteriores encarregado encarregado por Deniken de prosseguir com as buscas pelas cidades perdidas Schmitt planejou uma nova expedição para meados de 1978 intimado pelo governo a levar ao menos um explorador brasileiro Schmitt optou por Rodão Pires Brandão que se encontrava na ocasião em Manaus buscando por seu turno uma cidade perdida que ele achava existir às margens de um dos afluentes do Amazonas A expedição já havia subido o Rio Negro e penetrado em um subafluente do Amazonas até um ponto em que foram obrigados a abandonar o barco e seguir a pé já que a região era montanhosa quando o Brandão aparentemente devido ao descuido do manuseio acabou baleado no braço pela sua própria arma o que forçou a expedição a retornar quando se encontrava a apenas dois dias de distância de Acarrim Durante a quinta reunião mundial da Ancient Astronaut Society realizada em julho de 1978 na cidade de Chicago nos Estados Unidos Danny Camp comunicou aos participantes que esperava que a expedição obtivesse sucesso e trouxesse a tão aguardada prova Poucas semanas depois porém a edição de outubro de 1978 da revista Ancient Skies porta-voz da AAS apresentava um comunicado assinado pelo próprio Deniken em que narrava os problemas criados por Brandão e o acusava de ter se ferido intencionalmente para forçar o retorno da expedição uma vez que a sua intenção era partir com sua próxima expedição em busca das cidades perdidas uma nova expedição financiada por Deniken foi programada para abril de maio de 79 época em que o regime das chuvas permitia que as ruínas fossem atingidas Tatunka no entanto não quis mais voltar a servir de guia ao grupo suíço tendo-se juntado a Brandão que por sua vez havia se associado a um curioso cidadão chamado José Alaer da Costa Pires que abraçara o budismo e adotara o nome de Hyoko Yukyuham nessa época passaram a correr rumores de que um grupo inglês estava tentando atingir as ruínas partindo da Venezuela temendo perder a primazia da descoberta Brandão comunicou à imprensa a existência de pirâmides na Serra do Gulpira região do Alto Rio Negro A edição de 1º de agosto de 1979 da revista Veja trouxe uma reportagem de 5 páginas em cores mostrando 3 estruturas em forma de pirâmide cobertas por espessa vegetação a mais alta delas com cerca de 200 metros de altura As fotos haviam sido batidas no final de julho por uma equipe de Veja da revista Veja que seguindo as indicações de Brandão sobrevoara de helicóptero a Serra do Gulpira Contudo a própria reportagem encarregou-se de desfazer o mistério ao incluir o categórico parecer do geógrafo Assis Nassab Saber diretor do Instituto de Geografia da USP dando conta de que as pirâmides entre aspas não passavam de um dos inumeráveis agrupamentos de morrotes formados por antigos restos de erosão não só no Alto Rio Negro mas em outros pontos da Amazônia no bordo do Polo Alto das Guianas e do Nordeste as explicações de Absaber todavia não diminuíram nem um pouco as buscas por pirâmides na Amazônia Däniken também não aceitou a negativa e na primeira página da edição de setembro e outubro de 1979 da Ancient Skies fez publicar o artigo Akarin Exist com uma fotografia de uma formação piramidal no texto é narrada a última tentativa levada e feita por Schmidt e Tatunka que após a longa jornada próxima ao que parecia ser a entrada da cidade Tatunka encontrou-se com um nativo que o abraçou tendo os dois conversado durante vários minutos depois disso Tatunka informou que o recém-chegado era Ramos comandante-chefe dos guerreiros Mongulalas o qual trazia uma ordem do alto sacerdote para Tatunka acerca de seu casamento com uma princesa a ele destinada enquanto isso o personagem que Tatunka chamara de Ramos permanecia observando Schmidt que o descreveu como um índio forte de cor acobreada vastos cabelos negros e olhos verdes fecha aspas ao longe Schmidt disse ter conseguido avistar três pirâmides Tatunka explicou a Schmidt que não poderia voltar a Acarrim porque não desejava aquele casamento até porque já estava casado em Manaus com uma branca a secretária de turismo da prefeitura de Barcelos Anitta Beatriz Katznara mais conhecida como Dona Anitta se Schmidt quisesse poderia seguir Ramos até a cidade mas em tal caso Tatunka não garantiria sua segurança ou que pudesse retornar à civilização Schmidt resolveu que seguiria até Acarrim ao que Tatunka se recusou a dar-lhe permissão alegando que se retornasse a Manaus sem o companheiro seria acusado de tê-lo morto diante das ameaças não restou ao suíço alternativa se não retornar em companhia de Tatunka dias depois seu bote convenientemente naufragou no Rio Negro com perda total de equipamentos e dos filmes que realizaram o assassinato de Calbruga em pleno calçadão de Ipanema em 1981 Cal Blugar reapareceu no Rio de Janeiro acompanhado por Tatunkanara e convidou o conhecido cineasta Orlando Sena roteirista e diretor do premiado censurado Irassema uma transamazônica dirigido por Bodansk a acompanhá-los até as cidades perdidas justamente por ser parceiro deste que como já nos referimos já havia integrado e registrado a expedição malograda de 1972 em artigo publicado na edição de junho de 1982 da revista Transe Sena justificava a sua não ida pelo fato de Tatunka não garantir nenhuma segurança à sua equipe que teria de cruzar uma região inóspita e habitada por índios em pé de guerra contra quaisquer estranhos que penetrassem seu território um tanto frustrado Brugard resolveu aprofundar suas pesquisas em torno da presença nazista na Amazônia tema central do seu próximo livro jamais publicado na foto a equipe do filme Irassema transamazônica da esquerda para a direita Orlando Sena Conceição Sena Jorge Bodansky Wolf Gauer Edna de Cássia Paulo César Pereiro Lúcio dos Santos e Ashin Tappen No início de janeiro de 1984 a crônica de Akakor ressurgia de maneira inesperada para entrar no rol dos crimes não solucionados e das mais intrigantes teorias conspiratórias No dia 3 uma terça-feira Karl Brugard passeava sozinho uma versão apócrifa diz que ele estava acompanhado de um amigo chamado Ulrich Enke pelo calçadão da movimentada praia de Ipanema uma versão apócrifa diz que ele havia acabado de sair do bar e restaurou Tibar Rio 1800 na avenida Vieira Souto 110 no Leblon que com seus 1,3 quilômetros de comprimento é uma continuação da praia de Ipanema quando em plena luz do dia um assaltante entre aspas se aproximou e sem roubar nada disparou um tiro certeiro a quem uma roupa no coração que o matou instantaneamente na foto de André Costa o cenário em que Karl Brugard foi assassinado em meados dos anos 70 Praia de Ipanema com bar e restaurante Bar Rio 1800 logo atrás como a vida não vale muito no Brasil aliás como em lugar nenhum o mais provável é que Brugard tenha sofrido um assalto banal e levou um tiro quando esticou a mão ao bolso traseiro da calça para apanhar a carteira o pivete fez outra leitura e pensou que seria uma arma um gesto fatal para quem já vivia há mais de 10 anos no Rio de Janeiro 5 dias depois em sua edição de domingo 8 de janeiro de 1984 o jornal O Estado de São Paulo publicava um artigo assinado por Ayrton Baffa um dos seus correspondentes no Rio de Janeiro e futuro autor do referencial livro Nos Porões do SNI O Retrato do Monstro de Cabeça Oca que apresentava várias possíveis respostas para solucionar o caso e expunha Tatuncanara como um ex-maninheiro alemão neurótico de guerra que se estabelecerá na Amazônia onde inventara a história das cidades pré-colombianas ainda habitadas por descendentes de seus fundadores e repleta de ruínas de templos e pirâmides natural natural suspeito Natatunca aparentemente foi questionado mas foi capaz de fornecer um álibi para o seu pá-ra-deiro A identidade do assassino de Brugger e os verdadeiros motivos por trás do crime provavelmente permanecerão para sempre um mistério No final dos anos 80 o arqueólogo Aurélio Medeiro Guimarães de Abreu a quem conheci e entrevistei dedicou um capítulo do seu livro Reinos Desaparecidos Povos Condenados às Pirâmides e Cidades Perdidas da Amazônia no qual lançou a suspeita de que abre aspas a bala que matou Calbrugger possa ter saído da arma de um assaltante afobado que se apavorou com o movimento brusco da vítima mas também pode tratar de uma queima de arquivo entre aspas de calar alguém que sabia demais sobre assuntos notoriamente proibidos Fecha aspas aqui com o grande e saudoso professor Aurélio de Abreu um dos maiores pesquisadores e arqueólogos que o Brasil já teve Os partidários das teorias conspiratórias mesmo sem ter a mínima ideia do perfil do assassino não tem dúvidas de que se tratou de um trabalho entre aspas de extrema precisão entre aspas digno de um assassino profissional contratado por alguém ou um grupo interessado em eliminar Brugger e junto com ele todos os preciosos registros de uma civilização perdida e da presença de nazistas na Amazônia Dizem eles que indivíduos autodenominados entre aspas representantes do consulado alemão invadiram seu quarto de hotel e confiscaram todos os seus documentos e manuscritos o mesmo teria acontecido em sua casa na Alemanha ao que parece estariam eles em busca de um documento secreto que Brugger desencavara nos arquivos secretos da inteligência nazista dando conta de que em 1945 Hitler despachara um submarino equipado com aviões anfíbios e tropas de elite da SS em direção à floresta amazônica entre esses documentos haveria inclusive um filme mostrando a montagem de uma base alemã na selva os nazistas teriam escolhido precisamente essa região não só por sua inacessibilidade e impenetrabilidade estratégicas mas porque pretendiam resgatar artefatos tecnológicos deixados pelos deuses extraterrestres com os mongolalas artefatos esses tão avançados que talvez pudessem alterar favoravelmente o curso da guerra proporcionando-lhes finalmente o domínio completo do mundo do mito de Eldorado ao universo de Duna a busca por Akakor e pelas demais cidades perdidas da Amazônia conforme vimos até aqui é uma história repleta de acasos infelizes misteriosas circunstâncias estranhos acidentes entre aspas e mortes inexplicáveis como que ia impedir o acesso à hostil região em que presumivelmente elas se situariam em se tratando especificamente de Akakor tudo converge para um único e enigmático personagem a fonte única de onde provém toda a história Tatuncanara na foto Tatuncanara olha para o planalto onde se diz que a cidade subterrânea de Akakor está localizada segundo ele as colinas pontiagudas ao fundo são pirâmides foto do arquivo Wolfgang Bru para compor a sua atraente space opera Tatunca valeu-se em primeiro lugar do mito de Eldorado originado do rito no qual o cacique dourado Zipa Xixa ou Moísca do planalto central da Colômbia cobria seu corpo com ouro em pó e desde a sua jangada de junco se banhava no lago Guatavita ao mesmo tempo em que seus súditos lançavam oferendas de ouro e pedras preciosas a Guatavita deusa do lago sagrado o sonho de acesso a riquezas miraculosas que visejam de modo obsessivo e patológico na cultura popular da América do Sul desde a época da conquista empurra legiões de cobiçosos aventureiros para dentro da selva amazônica de onde a maioria não retorna em 1595 o espião escritor poeta e explorador britânico Walter Walley conduziu uma exploração pelo Orinoco até o interior da atual Guiana venezuelana onde as margens do mítico lago Parima ou Parime como os ingleses já chamavam diz ter avistado os edifícios dourados de Manoa conforme relatou em seu livro publicado no ano seguinte a descoberta do grande rico e belo império da Guiana com um relato da grande e dourada cidade de Manoa que os espanhóis chamam El Dorado nos primeiros anos do século XX a localização de El Dorado variava desde o Orinoco na fronteira entre o Brasil e a Venezuela descoberta pelo explorador espanhol Diego de Ordaz que ali situava sua capital Manoa que significa lago a cidade porta de ouro submetida a autoridade do grande Paichichi até as selvas do Mato Grosso onde Fawcett desapareceria em 1925 procurando pela cidade perdida no manuscrito 512 em seu livro Uma Luz nos Mistérios Amazônicos O artista plástico pintor escritor e explorador chileno naturalizado brasileiro Roland Stevenson um dos maiores buscadores do El Dorado em pleno século XX afirmou ter identificado em 1987 a localização exata do Lago Parima que seria a chamada região de Campos de São Marcos ou Lavrado de Boa Vista Savana Savana Amazônica desprovida de selvas onde apenas há árvores buritis nas margens de lagoas rios e igarapés entre Roraima e a antiga guiana inglesa com um diâmetro de 400 km e área de 80 mil km² sua extinção teria começado há cerca de 700 anos segundo Stevenson Manoa localizava-se mais exatamente ao ocidente da atual Ilha Maracá onde na época do Lago Cheio estaria a foz do rio Uraricoera Em segundo lugar Tatumca valeu-se de lendas e tradições derivadas do mito de Eldorado fartamente disseminadas na Amazônia sobre a existência de uma ou mais antigas civilizações desaparecidas antes da chegada de Cabral sobrepondo a esse pano de fundo as mais abstrusas elucuvações em torno de catástrofes apocalípticas globais cidades subterrâneas soldados nazistas e deuses astronautas premista essa então em moda e no auge da popularidade graças a Denikam se considerarmos que em torno de 35% da Amazônia brasileira uma área maior do que sete estados do sul e do sudeste ou 1,8 milhão de quilômetros quadrados de floresta que se estende do extremo oeste do Acre até o extremo norte do Amapá nunca foram devidamente mapeadas ou exploradas achando-se destituídas informações básicas de cartografia altimetria de relevo profundidade de rios e variações de cobertura vegetal não é de surpreender que o imaginário preencha esse imenso vazio geográfico entre aspas com todo tipo de fantasias mesmo as mais exageradas e absurdas vastidões interestelares e planetas desertos inóspitos sempre foram cenários ideais para que os autores de ficção científica neles projetassem suas distopias talvez por isso a crônica de Akakor pareça um eco do universo de Duna como é chamado o planeta fictício Arrakis criado pelo escritor norte-americano Frank Herbert Arrakis aliás soa muito parecido com Akanks a primeira fortaleza e Akarin a terceira fortaleza na foto Frank Herbert trabalhando em seu escritório em sua casa em Port Townsend em 11 de setembro de 1979 o mais vendido livro de ficção científica de todos os tempos Duna foi publicado originalmente pela editora Chilton Books nos Estados Unidos em 1965 e no ano seguinte venceu o prêmio Hugo por coincidência ou não pouco tempo depois disso Tatum Canara despontaria com sua história um dos pilares da ficção científica moderna Duna se passa em um império intergaláctico feudal em expansão onde feudos planetários são controlados por casas nobres que devem aliança à casta imperial da casa Corrino A história gira em torno do jovem Paul Altrades herdeiro do duque Leto Al-Artrades da respectiva casa Altrades na ocasião da transferência de sua família para o planeta Arrax a única fonte no universo da especiaria Melange e habitada pelos subestimados nativos Frenin Os destinos da casa Atreides do imperador Padishah da poderosa corporação espacial a seu serviço e da misteriosa ordem feminina das Bene Gesserit acabaram interligados pelos diversos conflitos A inovação de Duna está na exploração das complexas interações entre política religião moral ecologia tecnologia e emoções humanas Todos esses elementos também estão presentes na crônica de Akakor e o próprio Tatumka dizia pertencer a uma casta imperial nobre No cartaz a primeira versão de Duna para os cinemas dirigido por David Link em 1984 Entre as inúmeras questões que logo surgem à mente dos que se deparam com um tal montante de assunções fantásticas está de que se os Uga Mangulala governaram um vasto império que se estendia por quase todo o curso do Amazonas e chegaram a perfazer uma população que excede a do Brasil atual porque até hoje não se encontraram nem os mais mínimos vestígios da existência desse povo quanto mais de 13 ciclópicas cidades subterrâneas do qual as tribos vizinhas nem sequer ouviram falar se os Uga Mangulalas estabeleceram uma aliança com o Império Inca e ajudaram a combater os invasores espanhóis porque estes sequer os mencionam em suas crônicas onde Tatum Canara dizia estar a Akakor na verdade está a cidade de Barro de Xanchã a capital do poderoso Império Ximo a 15 quilômetros da fronteira do Peru com o Brasil próximo a Trojilo na costa norte daquele país escavada nos anos 60 e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1986 Xanchã que significa Sol Sol era uma cidade perfeitamente planejada que há 600 anos abrigava uma população de 50 mil habitantes anúncios da descoberta de sítios arqueológicos e ruínas de civilizações pré-colombianas regiões próximas às fronteiras do Brasil são feitos constantemente mas nenhum deles nem de longe pode ser equiparado a Akakor Tatum Canara um assassino serial chamado Hans Gunther Hawk O encanto do conto de fadas de Akakor começou a quebrar no final dos anos 80 quando o escritório de investigação criminal federal alemão informou que Tatum Canara era na verdade Hans Gunther Hawk um cidadão alemão nascido em 5 de outubro de 1941 em Kohlborg que havia fugido do país em 1967 para escapar ao pagamento da pensão alimentícia à ex-esposa e aos três filhos residentes em Nuremberg Christal de quem Tatum ou melhor Hans havia se divorciado em 1966 foi trazido ao Brasil em 1989 pela revista alemã Der Spiegel e o reconheceu mas Tatum negou ser Hans Em 7 de outubro de 1990 o programa fantástico da Rede Globo em reportagem de Afonso Mônaco e Pedro Bial denunciava Tatum Canara como sendo o alemão Hans Gunther Hawk estabelecido na cidade amazonense de Barcelos desde o final da década de 60 como guia turístico e apontado pela polícia como suspeito dos assassinatos do norte-americano John Carter Creed em 1980 do suíço Herbert Wanner em 1983 e da sueca Christine Hoysart em 1987 os três saíram em expedição com Tatum e nunca mais voltaram em 1984 um grupo de turistas suíços encontrou um crânio humano que análises forenses identificaram como sendo de Wanner na foto John Charter Red que acreditava firmemente nas lendas de Akakor e Akahin ele desapareceu durante uma expedição com Tatunka Nara seu destino não foi esclarecido até hoje foto do arquivo Wolfgang Brogue um ou dois dias de caminhada de Akahin está escrito no topo da última carta de John Red para sua família foto do arquivo Wolfgang Brogue disse que esta é a rede na qual os ossos de John Red haviam sido encontrados foto do arquivo de Wolfgang Brogue o esqueleto de Herbert Wanner a parte de trás da cabeça tinha um grande buraco de bala foto do arquivo de Wolfgang Brogue Christine Canara com Herbert Wanner que depois foi assassinado no Rio Negro foto do arquivo Wolfgang Brogue em 1991 o ativista pelos direitos humanos e aventureiro alemão Rudiger Niebuhr apelidado de Sir Vival que faleceu em 2020 na foto com sua filha Kirsten desmontava completamente a fraude de Tatunca em seu livro O Chefe Autodidata não deixando dúvidas de que ele era de fato o alemão Hans-Gülther Hock que em 1967 havia abandonado a sua família em Nuremberg para instalar-se na selva amazônica o que explicava o seu alemão perfeito e o português arrastado com forte sotaque alemão A ficha criminal de Hans-Gülther Hock em Nuremberg revela que ele já usava a alcunha de Tatun-Re-Nare em sua terra natal antes de fungir para a floresta amazônica brasileira onde após realizar resgates heróicos de militares na selva caiu nas graças do exército e foi recrutado como informante pelos órgãos de repressão Esta é a certidão de nascimento de Hans-Richard Gunther Hock que fugiu da Alemanha e reapareceu na selva brasileira como Tatun-Canara foto do arquivo Wolfgang Brugge Um relatório da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas apontou a ligação de Tatun-Canara com agências de inteligência do regime militar Anitta Beatriz Katz-Nara sua esposa brasileira que ocupava o posto de secretária de turismo da prefeitura de Barcelos depois se tornou secretária de assistência social e cidadania confidenciou ao oceanógrafo explorador e documentarista francês Jacques Ives Cousteau que Tatun-Canara havia inventado a história de Akakor para motivar inocentes turistas a financiar suas buscas por pedras preciosas na Serra do Aracá onde dizia ter encontrado restos de uma antiga muralha Em 1999 Tatun-Canara e mais seis alemães foram flagrados pela Polícia Federal às margens do Rio Negro próximo à vila de Paricatuva transportando 350 peixes ornamentais e plantas pelo que foram indiciados por crime de biopirataria e citados no relatório de 2003 da CIPTRAF a comissão parlamentar de inquérito que investiga o tráfico ilegal de animais de plantas silvestres da fauna e flora brasileiras Teria Tatun-Canara engendrado uma das mais fantásticas fábulas de todos os tempos um épico enormemente enredado apenas para escapar de pagar a pensão alimentícia à sua ex-esposa se sim devemos reconhecer o quão estimulante e inspirador pode ser uma situação dessas ironicamente Tatun-Canara havia dito a Brugá que o seu povo abre aspas não acredita no divórcio se o homem e a mulher insistem podem voltar a viver separadamente mas sob a pena de serem exilados se tornarem a se casar para quem conhece só um homem ou uma mulher a vida pode ser verdadeiramente feliz fecha aspas o controle populacional e os métodos anticoncepcionais já eram uma prática entre seu povo abre aspas de acordo com as leis de Yassa cada família só pode ter dois filhos depois o grande sacerdote dá à mulher o remédio que a torna estéreo deste modo o exaltado filho dos deuses na sua sabedoria evitou a miséria e a fome fecha aspas incidentalmente a crônica de Akakor não é mais do que um remake do mito da Atlântida e do Eldorado com enxertos de lendas locais as Amazonas ficção científica Duna deuses astronautas Däniken teorias catastrofistas Velikovsky e distopias históricas soldados nazistas todas costuradas para unificar entre aspas o abre aspas verdadeiro e elevado conhecimento dos deuses que moldou a vida de todos os povos da terra fecha aspas no qual podemos apenas entre aspas reaprender e redescobrir Tatunca desembaraçou-se de certos entraves e ousou ir muito além de outros autores do gênero no que foi precursor ao falar de um sistema subterrâneo de túneis cortando a América do Sul e em entre aspas prever o fim do mundo para o final de 2011 recalculado depois para 2012 ao citar o Xilam Balan Xilam refere-se a um sacerdote de Kipornia oráculos os livros dos sacerdotes maias segundo o qual a história teria começado em 3113 a.C. o ano zero do seu calendário e terminaria em 24 de dezembro de 2011 depois de Cristo recalculado para 12 ou 21 de dezembro de 2012 elementos da crônica de Akakor foram usados sem os devidos créditos por Steven Spielberg para permear o seu esdrúxulo Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal que se referiu a Akakor como Akator apenas trocando K pelo T transcorridos mais da metade do filme a corrida pelos segredos dos deuses astronautas atinge a apoteose nas pirâmides da cidade perdida de Akator recriadas digitalmente em pleno coração do Amazonas na sequência final Spielberg faz decolar das pirâmides um gigantesco disco voador que parte não para o espaço mas para uma dimensão paralela o bilionário filme de 2008 teve um orçamento de 185 milhões de dólares e rendeu quase 800 milhões de dólares apenas nas bilheterias se Tatum Canara enganou o mundo com suas fantasias pelas quais pagou um alto preço Spielberg foi quem mais lucrou com elas ao reciclá-las sem ter de pagar nada a Tatum Canara ou a família de Carl Brugger quem enganou quem? por onde anda Tatum Canara em 2003 para escapar das penas da justiça Tatum Canara declarou-se mentalmente instável embora continue a oferecer seus serviços como um guia de turismo devidamente autorizado pelo IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis para todas as partes dispostas geralmente turistas ou exploradores mal informados ou mal intencionados querendo chegar à região montanhosa do rio Padauari na fronteira com a Venezuela onde estaria Acacor apesar dos vários indícios que o ligam aos assassinatos e a outros crimes Tatum Canara continua impune as autoridades brasileiras parecem não estar dispostas a incriminá-lo vários pedidos de investigação não deram em nada é como se Tatum Canara estivesse sob proteção especial rumores acerca da morte de Tatum Canara circularam diversas vezes mas sabe-se que ele ainda está vivo e reside em um modesto barraco em seu sítio a algumas dezenas de quilômetros de Barcelos ao longo do Rio Negro onde cultiva diversas plantas frutíferas que comercializa com os comerciantes locais na foto Tatum Canara em sua cabana a 15 quilômetros de Barcelos no Rio Negro em foto de 2007 a foto foi tirada por Johannes R uma foto postada por seu filho no Instagram em 17 de outubro de 2017 mostra Tatum Canara comendo um pão francês enquanto joga xadrez Katsunara escreve papai perdendo no xadrez Gunther Hawke tem agora 81 anos como Tatum Canara 84 e ainda vive livremente em Barcelos sua esposa Anitta Beatriz Katsunara morreu em 2019 após uma longa doença e ele ficou viúvo desde então ele ainda tem uma conta no Facebook entre os seus poucos amigos encontram-se sobretudo familiares entre os quais o filho Ceder Katsunara que ainda vive em Barcelos e a filha Angelique Eon Katsunara que se mudou para a França assim como alguns netos Tatum Canara fez apenas uma única postagem na rede social sua foto de perfil isso foi em 20 de setembro de 2020 após a morte de sua esposa mostra um velho de cabelos grisalhos desgrenhados olhos escuros e um olhar triste para a câmera apesar das alegadas cidades cheias de ouro e prata do grande interesse de exploradores aventureiros astro-arqueólogos místicos e esotéricos de todo o mundo e do filme de Spielberg Tatum Canara nunca enriqueceu e vive muito modestamente o mito de Eldorado nunca morre mas todo aquele que o busca sim ainda mais se estiver acompanhado de Tatum Canara e ainda mais o que a gente tem que ver o que a gente tem que ver